A Fernanda teve o WhatsApp do celular da empresa Clonado e isso não foi o pior. Ela conta que os bandidos ainda deram o golpe em vários clientes da clínica. Entraram em contato conosco, eu não estava aqui pela manhã, convidando a gente para participar de uma live. Se identificaram como dono de clínica de estética também e convidaram a gente para participar de uma live para falar sobre os atendimentos durante a pandemia. E no momento a pessoa disse que gostaria de participar, então eles mandariam uma mensagem com os números e a gente teria que confirmar os números. E foi feita a confirmação. Nesse momento o nosso WhatsApp foi clonado. A partir disso, eles entraram em contato com todas as clientes falando que teriam sorteio na clínica. E para as clientes participarem, teriam que falar ok na mensagem e depois confirmar o número dos códigos que seriam enviados. E aí clonaram o WhatsApp de algumas clientes. No primeiro semestre de 2020, os crimes de estelionato tiveram um aumento de 16% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a pandemia e as penas aplicadas aos estelionatários contribuíram com esse crescimento. Vamos dizer que o estelionatário pratica um estelionato de 10 milhões de reais contra diversas vítimas. Se a vítima não quiser representar contra o estelionatário, o procedimento acaba. Ou seja, o estelionatário pode entrar em um acordo com a vítima. Dentre outros fatores, além da pena baixa, um a cinco anos, questões dessas, da ação penal para o crime de estelionato, como a pena de estelionato é inferior a cinco anos, ela é um ano, o Ministério Público pode propor, por exemplo, um acordo de não persecução penal, se o estelionatário for primário, etc. Então nem ação penal vai ter. Somado isso às condições da pena, condições de procedibilidade do procedimento e as condições da pandemia, fica muito fácil para o estelionatário praticar um crime e é mais dificultoso para a polícia judiciária determinar quem é aquele estelionatário. A Fernanda, depois do golpe, entrou em contato com o aplicativo para regularizar a situação, mas nesse meio tempo teve de lidar com a falta do app muito usado na empresa. A gente usa o WhatsApp para confirmação de agenda, para passar algumas informações de tratamento, enfim, é o nosso meio principal de comunicação, né? Ficamos oito horas sem o WhatsApp, nesse momento eu falava só por rede social com alguma das clientes que tinha, nem todo mundo tem, mas hoje a maioria tem e graças a Deus no final da noite tudo regularizou e eu consegui voltar a falar com as clientes. Eu estava até com medo de perder a linha, porque algumas pessoas para solucionar o problema cortam a linha e adquirem uma nova linha, mas eu consegui recuperar. E para não cair em golpes, o delegado alerta que antes de aceitar alguma proposta tentadora ou clicar em algum link, é preciso checar as informações. Cada crime nós podemos indicar dicas, por exemplo, no golpe do WhatsApp, a dupla verificação resolve. O estelionatário vai instalar o WhatsApp no celular dele, você vai receber um código para verificação, se eventualmente você passar esse código que é randômico, que é aleatório, ele não vai conseguir ter acesso ao teu WhatsApp porque você vai colocar dupla verificação. vai ter uma senha tua só, você não vai passar a sua senha para o estelionatário. Mas de modo geral é, se o santo for demais, você tem que desconfiar, se a esmola for demais, você tem que desconfiar. Não existe nada de graça, em todos os golpes ou o estelionatário tenta induzir você por ganância ou na sua ingenuidade.